Levante a voz 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 adquirir novos clientes. Então, o momento de crise é o momento de rever, de repensar, de reorganizar, de refazer o planejamento estratégico organizacional para que se consiga permanecer no mercado e crescer. Professor, às vezes o pessoal está ali ouvindo e dizendo olha, mas está muito comum falar em inovação e a gente precisa... Aí o pessoal quer ouvir o ideia, o exemplo. Essa inovação, a professora falou aqui, que não precisa necessariamente ter um custo. Mas, assim, às vezes é complicado para quem está administrando problemas enxergar solução, quanto mais novidade, inovação, quanto mais criar. O senhor pode trazer alguns exemplos para a gente aí, ou recentes, ou nacionais, ou próximos, algum exemplo que o senhor queira dar de como se pode fazer esta inovação? Rosana, Léo, senhores ouvintes, meu cordial, boa noite. Estamos falando aqui de um assunto interessante, num momento de crise, né? Eu acho que aqui especificamente, no nosso caso, o que ajuda muito as empresas, os cidadãos de bens, os empresários, os seus colaboradores, a ter ideia é não ver essas coisas que estão passando repetidamente na televisão, nos jornais, né? Essas pessoas não merecem a nossa atenção, essas pessoas são farinha de outro saco, são gente de outro estirpe, não é da nossa estirpe que acorda cedo, que trabalha, que empreende. Então, isso é o principal ponto. Por quê? Porque para você inovar e para você criar, você precisa de motivação. E tudo isso que passa só desmotiva. Então, esse é o primeiro passo que eu dou de uma maneira mais genérica. Indo à questão empresarial, à inovação organizacional, é criar uma cultura na empresa de inovação, né? Porque quando as coisas estão, o status quo está mantido, a área de conforto está mantida, normalmente não se mexe. Aquela história, aquele ditado completamente errôneo em time que ganha, não se mexe. Time que ganha, se mexe. Sempre é o princípio básico da inovação. Então, nós temos aqui no Brasil empresas muito inovadoras que estão sempre se mexendo em momentos antes de crise ou depois de crise. A gente pode citar aqui o Boticário, pode citar a Natura, a nível mundial a 3Ms, que coloca 300 patentes novas no mercado. Isso não é brincadeira você colocar 300 patentes. Por quê? Porque criou uma cultura de inovação. Inovação empresarial não é uma coisa individual. Para você criar uma cultura de inovação, você tem que criar um trabalho de equipe. É coisa coletiva. Um dá uma ideia, o outro contribui para a ideia, o outro contribui para a embalagem dessa ideia, o outro dá a ideia de como fazer essa ideia ser com custo mais barato para ter uma competitividade no mercado. Então, a princípio de inovação empresarial, eu diria assim, é criar uma cultura inovadora dentro da organização. Isso não é fácil. Por quê? Porque todo mundo sabe o que não fazer, mas tem uma dificuldade danada em fazer o novo, por causa das resistências que tem dentro das organizações. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Cláudia Nunes, também para João do Sossego, dizendo que o senhor Andor Almeida está acompanhando, está ligado na ANDA FM, inclusive o governador acho que vai estar essa semana, nós estaremos cobrindo e cobrando também ao governador. Mas, professora, agora tem um detalhe, o senhor falou da necessidade de se tomar cuidado com, às vezes, a mídia, a notícia em si, tem um momento, tem seus interesses, às vezes, agora, por outro lado, a necessidade de saber o que está acontecendo ao redor, ter esse conhecimento do mercado. Tem economia. Não foi de uma maneira genérica, eu vou falar exatamente essa mídia que está aí. Para a pessoa não ficar só nisso, porque se o pessoal for só acordar e dormir com a notícia ruim, o dólar da crise de desemprego, realmente contamina, se você ficar... Tem pessoas que estão na mídia empresárias... Tem gente que não sabe filtrar também, às vezes, né? Outra dica, Léo, é formar as equipes dentro da organização, ouvir mais o seu colaborador. Hoje em dia, o dia a dia é muito corrido, o dia a dia de qualquer organização é muito corrido. E acaba que você não para para unir os seus colaboradores para fazer um momento de conversa, né? Para surgir novas ideias. Às vezes, muitas das vezes, a ideia de uma inovação que vai ter um real significado dentro da organização está com os próprios funcionários. Mas como o dia a dia é tão corrido, tão acelerado, acaba que os líderes não conseguem ouvir mais, com mais tempo, e também, vamos dizer assim, ouvir e pegar essas ideias e tentar colocar em prática. Então, assim, hoje o capital intelectual de qualquer organização, ela precisa ser motivada. Como é que eu posso motivar os meus colaboradores? É justamente ouvir. Eu vou montar os grupos de estudo, de pesquisa dentro da minha organização, com determinado momento, e aí eu vou tentar ouvir mais essas pessoas, essas pessoas melhorarem a sua prática. Isso também é inovação. Quando os próprios colaboradores melhoram as suas práticas organizacionais, acaba que o cliente, ele sente de imediato. e favorece o crescimento organizacional. Professor, essa motivação dentro da empresa, dentro dos envolvidos, dos colaboradores, como é que é possível manter isso também? Já que você tem ali todo dia, às vezes tem por um lado a cobrança por metas, as situações internas da empresa, a necessidade de bater metas, de buscar. O funcionário, ele também, ele tem que estar, vamos dizer assim, motivado. De que forma fazer essa motivação do funcionário? Bom, primeiro, só ratificando o que eu falei, não é ratificando, ratificando o que eu falei anteriormente, as pessoas inovadoras, as pessoas que fazem o novo, as pessoas que têm compromisso, sabem exatamente o que foi que eu falei na passagem anterior. Segundo, eu hoje passei o dia todo, numa empresa, não vou citar o nome porque não estou autorizado aqui, muito inovadora, através da motivação dos seus colaboradores, dos seus representantes comerciais, com criação de campanhas cotidianas, acaba uma campanha, começa outra, onde premia, onde melhora, onde reconhece, o reconhecimento é uma fonte de inovação enorme, porque o reconhecimento custa muito barato, estimula e motiva. E essa empresa, a gente estava fazendo uma medição, vamos pegar o faturamento de quando estourou essa crise, pronto, na eleição de 2014, e vamos ver, botar esse marco, e vamos ver quanto crescemos até hoje. Essa empresa aqueceu 210% na crise. Como? Abrindo novos territórios, colocando seus produtos em outros lugares fora da Bahia, abrindo território em Recife, abrindo território em Aracaju, abrindo território no Oeste Baiano, contratando gente que falava bem da empresa, e isso fazia com que os clientes quisessem comprar, com produtos novos, com ideias novas. Por quê? Porque os seus colaboradores, os seus representantes são treinados todos os meses sobre o que é que precisa ser feito, são reconhecidos. Às vezes, quando termina a reunião, o empresário leva o pessoal para jantar na casa dele. São pequenas coisas de reconhecimento e premia aqueles com metas pré-estabelecidas. Metas tem que ter duas vertentes. Metas tem que tirar do status quo, sair da zona do conforto, mas meta tem que ser alcançável, tem que ser realizável. Então, com metas bem medidas, bem pensadas, e você mantém essa equipe sempre motivada. Então, eu estou dando um exemplo aqui, claro que esse exemplo é um exemplo muito específico, que dificilmente outras empresas vão crescer como ela cresceu, mas é um exemplo de que se você se mexe, se você se preocupa com motivar as pessoas de bem, se preocupa com o trabalho em equipe, que é muito importante, que o pressuposto básico do trabalho de equipe é você respeitar a divergência humana, se você fizer isso, a possibilidade aumenta muito. Claro que nada é certo, na mudança ela tem uma série de certezas, mas a única certeza que eu tenho na mudança é que se você não mudar, você quebra. Professora, a crise tem essa situação, de como você reage a ela, tem duas situações, tem gente que pega a crise e diz, eu vou ter que fazer alguma coisa, e aí de repente descobre ali uma força até que ele não tinha, ou faz algo que ele não estava fazendo, porque ele estava acomodado, porque como não estava em crise, estava tudo bem, estou pagando as contas, está sobrando dinheiro e estava, aí de repente tem aquele outro ali, acontece também com o pessoal de gente, eu vou ter que cortar isso aqui por causa da crise, eu vou ter que cortar isso aqui por causa da crise. Claro que tem que ter a preocupação, quem faz seu corte é que sabe onde a pigueira pinga, mas às vezes sai cortando tudo, e corta até algo que seria um benefício para o cliente, ou algo que seria para atrair o cliente. A gente ouve pessoas, eu vou cortar a propaganda, a gente tem gente agora que eu vou fazer mais, para brigar pelos clientes que estão aí. E corta até algo que seria um benefício. Isso, como é que funciona esse impacto, essa absorção, essas duas leituras da crise? Bom, Léo, primeiro precisa recorrer ao planejamento estratégico da organização. Eu não posso sair cortando tudo, porque chegou uma crise e sem saber o que cortar. Essa crise vai gerar oportunidade, tire o S e CRI, tire o S do CRI e CRI, a palavra vira e CRI, porque é uma criação, uma criatividade realmente, que gera a necessidade hoje de permanecer no mercado de trabalho. Com relação ao corte, quando a gente analisa o planejamento estratégico organizacional, a gente vai ver o que pode ser cortado e o que é essencial. O que é essencial ao nosso cliente, ele não pode ser cortado. Então, eu preciso ou diminuir, ou fazer algumas parcerias, ou refazer o planejamento estratégico, ou diminuir algum serviço que não está dando lucro, pensar de forma estratégica. Eu não posso simplesmente chegar lá e corta aqui, corta ali, corta aqui e tirar, muitas vezes, um serviço oferecido, um produto oferecido ao cliente. Então, eu preciso repensar o tempo inteiro, repensar, refazer o planejamento e tudo envolve risco. Quando a gente fala de inovação, corre risco. É falar de risco, é falar de correr risco. As empresas, elas podem inovar de forma exagerada e correr um risco. Pode também deixar de inovar e correr o risco. O risco de não ter o resultado nenhum ou o risco de ser levado pela onda da crise. Exatamente. Então, tudo gera risco. Se tudo gera risco, eu preciso calcular todos esses riscos. A tomada de decisão, ela precisa vir em cima de bases, de dados, de planejamento, para que eu não tenha um susto, vamos dizer, que esse risco se torne exagerado, que seja calculado. Então, pode correr risco, pode correr erros, pode sim. Agora, se eu calcular, se planejar e tiver tudo dentro de um padrão organizacional, a tomada de decisão, ela fica muito mais segura e muito mais coerente com a realidade. Então, é sempre bom conhecer a estrutura organizacional, conhecer o mercado onde está inserido, conhecer a cultura desta empresa, conhecer todos os serviços, produtos, tudo o que ela oferece ao seu consumidor para que aí tome as decisões corretas perante a esta crise. Muito bem, gente. A gente fala de inovação, quero mandar um abraço aqui para a psicóloga Laiana que está acompanhando a gente e ela que também atua nessa área, como psicóloga, como motivadora. A psicologia tem várias áreas. E aí, olha que legal, a empresa contratou uma psicóloga exatamente para trabalhar com isso aí. Porque não é fácil. No dia a dia, os problemas pessoais, aí você trabalha, meu amigo, lidando com gente, com cliente, sabe? Não é fácil você manter aquele otimismo, aquela coisa ali, aquela energia positiva. precisa sempre, sim. Mas legal é a ideia dessa empresa que contratou um psicólogo para cuidar desse lado emocional justamente para transformar isso em motivação. Mas eu quero agradecer aqui o professor Paulo Andion e deixar o espaço aberto para vocês falarem sobre o curso de administração da FASEMP. Está tendo vestibular agendado. Vestibular agora, agendado. Como é que funciona isso, professora? Bom, nós continuamos com o vestibular agendado. As aulas iniciam a próxima segunda, dia 14, mas quem quiser ainda fazer o vestibular, estamos com as inscrições abertas. As provas são dia de quarta e dia de sábado. É só chegar na FASEMP e agendar o seu horário. Bom, o curso de administração, Léo, ele vem passando por atualizações, melhorias. Com a crise, com a mudança do mercado, a gente sentiu necessidade de estar atualizando o curso diante de todas as perspectivas, novas perspectivas, né? O curso de administração é um curso generalista e, por ele ser generalista, ele dá uma base muito boa aos profissionais que queiram ser ir no mercado de trabalho e ter uma representatividade e ter uma profissão que lhe embase em todas as áreas. Pelo que o senhor percebe, professor, a maioria dos seus alunos seguem para onde? Para crescer dentro da empresa ou para formar sua própria empresa? Porque nessa onda de desemprego, o pessoal tem falado muito e tem se esquecido. Tem uma parcela dessa turma de desemprego, muita gente está perdendo o emprego pela dificuldade de mercado. Mas tem uma turma que está optando por sair do emprego e apostar do seu próprio negócio. Tem isso também. E vocês, professores aí da área de administração, tem um papel fundamental nisso aí, seja no curso de graduação ou um curso mais extensão, seja lá o que for, ou no apoio, na consultoria, que aí quem está montando sua empresa é bom ouvir um professor, alguém que estudou, que tem um olhar de fora. Mas assim, qual é a tendência? O que você tem visto mais seus alunos quando você encontra eles formados? Professor, montei uma empresa. Professor, cresci dentro da empresa. O que é que acontece mais? Eu sempre quando começa o semestre, eu faço duas perguntas básicas para a turma. Quem é de SAGE e quem é fora de SAGE? Normalmente é 60%, 40%, para ver, inclusive dar essa informação à instituição, à coordenação das pessoas, como a FASEMP está atraindo o entorno de Santo Antônio e tal. E também faço a segunda pergunta, em condições igualitárias, de ganhos, você preferia ser um empreendedor ou fazer uma carreira executiva em uma grande empresa? Eu passei pelos dois lados, então sei bem como é que funciona isso aí. E é meia-meio, o santo-antoniense, ele tem um DNA empreendedor, porque o vizinho dele é empreendedor, o filho do vizinho é empreendedor, isso vai criando a cultura empreendedora. A localização geográfica de Santo Antônio e Jesus, ela é um fomento ao empreendedorismo, porque ela vem com 60 cidades, satélites ali, que vêm comprar aqui, então precisa talvez se estruturar mais para isso, a nível de estacionamento, tráfego e tal, mas essa é uma questão que o empreendedorismo aqui, existe um DNA disso, as pessoas querem ser empreendedor. E algumas cidades menores, tem uma cidade chamada São Miguel, aqui perto, que todos que eu perguntei até hoje, São Miguel, todos querem ser empreendedor, porque a cidade é uma geradora de empreendedores, que eu queria. E quanto a FASEMP, as mudanças da FASEMP, eu queria somente acrescentar, com sua permissão, professora Rosana, que nós estamos agora com a empresa Júnior, que é, a empresa Júnior tem uma veia de criar empreendedor, e ajudar os pequenos empreendedores também. Então a empresa Júnior, da FASEMP, no curso de administração, está começando, está constituída. Tem muita empresa que começa Júnior depois. Depois, por exemplo, para a empresa Júnior da ADMU, que gerou vários talentos que eu conheço. Muito bem. Gente, eu quero aqui agradecer a vocês, professora, fique à vontade aí para... Eu só queria acrescentar, Léo, nas atualizações do curso de administração, que a gente acrescentou as disciplinas de liderança, consultoria organizacional, administração pública, jogos empresariais, de simulação de empresa, de gestão de pequenas empresas, então a gente acrescentou muita coisa nova na matriz curricular. Então vale a pena ir e conhecer, conversar comigo com a coordenação do curso, com alguns professores, para que a gente tire as dúvidas. Hoje, Santo Antônio Jesus, realmente é um mercado que cresce muito, e que demanda de muitos profissionais da área de administração. Porque a administração, ela é uma área ampla, que a gente pode ir para todas as vertentes, no marketing, para o marketing, a administração pública, para infinidade. Eu fiz administração, tive direito, tive psicologia, tive comunicação, tive todo, enfim, tudo isso está dentro da sua empresa. Todas as áreas. E você tem um nó, finanças, contábeis, disciplina, empreendedorismo. Empreendedorismo. E aí você, bom, aqui você se identifica mais, muitos colegas meus cresceram dentro de suas empresas, e chegaram a algum lugar. Eu talvez seria hoje, vamos dizer assim, mais um repórter, mas eu, depois da FACEMP, tive a ideia, eu posso montar meu negócio aqui, que está nascendo, quando ninguém acreditava em blog, o blog, gente, tem 10 anos, e essa ideia veio de lá. Atitude empreendedora. Essa coisa veio exatamente de lá, esse pensamento de que era algo novo, que ninguém acreditava, eu comemorei meus primeiros sem acessos, e aquela coisa toda de hoje, graças a Deus, a gente está aí e seguiu. Mas é talvez por ter passado por lá, talvez não, com certeza, de tanto estudo de casos que a gente ouviu, a gente pensou, tem que ter algo novo aqui, que ninguém tem, e que precisa, e aí, um testemunho que eu sempre dou, aí dá o pessoal da FACEMP. Só para concluir aqui, Brusson, Valente, agora dessa reunião que eu falei, que eu estava nessa empresa, tinham quatro pessoas, um era professor, e dois eram ex-alunos da FACEMP. Olha aí. Na reunião de executivo, de uma empresa que tem um faturamento considerável, para decidir uma situação estratégia, tinha dois ex-alunos, e um professor da FACEMP. 75%, digamos assim, eram FACEMPianos, digamos, na reunião. Muito bem, gente. Isso é muito bom, é muito bom ouvir, é muito bom quando a gente recebe um ex-aluno que está crescendo, se desenvolvendo, a gente, quando eu sempre encontro pessoas na rua, e colegas, né, que eu fui aluna do curso de administração, também, estão ex-colegas, ex-alunos, que falam, poxa, eu estou hoje, estou com uma empresa, não, estou hoje liderando uma empresa, então, isso é muito gratificante para a gente. O curso de administração, por ser o mais antigo na FACEMP, o primeiro, acaba que tem muitos profissionais bons no mercado, e que hoje volta, e que sempre dá um retorno para a gente. Léo, eu queria mandar um alô para os meus alunos, é que, com certeza, muitos devem estar ouvindo, as aulas, né, retorno dia 14, espero todos lá. Nós vamos mandar entrevista em vídeo aí, para o pessoal soltar nos grupos lá da FACEMP, lá no WhatsApp, e todo mundo vai lhe ver também. Tá certo, tá certo. E o professor Paulo aqui também, que já acompanhou, já esteve aqui com a gente. E a gente falou, já estamos falando de gestão de gestão e sucessão de emprego familiar. Gente, muito obrigado. Levante a voz.